Quando eu entrei na universidade, eu já queria participar de uma bolsa, só que não sabia ainda qual, se na pesquisa, então eu descobri o PET na estande de Calouros e a professora explicou que teria atividades, então, de ensino, pesquisa e extensão e, principalmente, o que mais me chamou a atenção é que o trabalho era em grupo. Com o PET aprendi muita coisa, a questão de que nós precisamos aprender com os outros, que é importante trabalhar em grupo, que todo lugar que eu for trabalhar vai ter desafios, mas que todos eles nos acrescentam muito. No PET eu já fiz as atividades mais conhecidas, os dias de químico, a organização de palestras, a organização da semana acadêmica. Eu acho que a principal lição, além de ter mais contato com a pesquisa, é o trabalho em grupo, que aqui dentro a gente fica todos os dias e tem que lidar com situações bem extremas, discussões, mas que, acima de tudo, nós somos amigos. Sempre há algo mais para aprender e que sempre tem coisa nova sendo descoberta a todo momento, principalmente na minha área de informática. E, além da lição de vida que o projeto do CODAR, por exemplo, me deu, algumas histórias de lá e até uma visão mais ampla da área acadêmica como um todo na parte da informática. A extensão acho que é o grande diferencial do PET, é o que a gente sempre fala aqui nas nossas reuniões, que é, por exemplo, a gente tem um nono andar cheio de grupo de pesquisa aqui, mas de extensão. Eu entrei no primeiro semestre, não ia conseguir em nenhum outro lugar fazer algo a ver com a psicologia, em que eu estivesse atuando sempre com o suporte dos professores e tudo mais. Mas a extensão, com certeza, é o eixo mais interessante, eu acho, do PET. O PET, com certeza, vai fazer uma grande diferença, já está fazendo uma grande diferença. Eu entrei outra pessoa aqui, vou sair daqui outra pessoa, estou sempre crescendo aqui dentro. Eu gosto muito dessa interação que o PET faz entre diferentes visões e diferentes papéis que a gente tem aqui. A gente conhece um pouquinho de como funciona a docência, um pouquinho de como funciona a pesquisa, um pouquinho de como realizar curso, palestra, como desenvolver um projeto, um evento. Essas coisas eu acho que agregam muito para o futuro. O PET hoje me ensina muitas coisas de convívio social, de convívio no meio de trabalho.